Já fui teu cão Vigia de uma luz Sombria O mais fiel O sol que no teu céu Cabia Mas não entendes O meu delírio Amor doente A carne que não sinto Entre os dentes Já fui teu pai Já fui teu tradutor Teu guia Já fui a chave A parte que te cabe Um dia Mas não entendes Minha loucura Amor doente A carne que não sinto Entre os dentes Lá, 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 O teu cão Vigia de uma luz sombria O mais fiel O sol que no teu céu cabia Mas não entendes O meu delírio Amor doente A carne que não sinto Entre os dentes Já fui teu pai Já fui teu tradutor Teu guia Já fui a chave A parte que te cabe Um dia Mas não entendes Minha loucura Amor doente A carne que não sinto Entre os dentes A carne que não sinto A carne que não sinto A carne que não sinto O que a carne que não sinto É mesmo? A carne que não sinto